Nós estamos dentro de uma sinagoga Da antiga cidade de Cafarnaum Cidade que Jesus Cristo escolheu para morar E ele morou aqui três anos E fez desta cidade O quartel general do seu ministério E a confirmação disso está aqui no Evangelho de Mateus capítulo 4 versículo 13 Que diz E Jesus deixando Nazaré Foi habitar em Cafarnaum Cidade marítima Nos confins de Zebulon e Naftali Quando Jesus Veio para esta cidade Como judeu Ele Num dia de sábado Foi A sinagoga de Cafarnaum Não sei te dizer se esta é exatamente a sinagoga que Jesus entrou Ou se é uma reprodução, uma réplica Mas isto é uma sinagoga Aliás, a sinagoga é a igreja do judeu E nós podemos dizer que A sinagoga É a mãe das igrejas cristãs Porque as igrejas cristãs Copiaram esta planta Quando os cristãos começaram a construir igrejas Fizeram Seguindo o modelo de uma sinagoga Mas as pessoas não ficavam sentadas em bancos Elas se sentavam no chão Ou então aqui nesta lateral Olha só Aqui você tem também bancos de pedra Então Jesus Veio a esta sinagoga E quando ele começou a falar Um demônio se manifestou Num homem Que era religioso Que todo sábado vinha numa sinagoga como esta E os demônios gritaram apavorados Que viestes fazer aqui Jesus? Viestes destruir-nos? E um dos demônios falou assim Bem sei quem tu és Tu és o santo de Deus E Jesus repreendeu o demônio Não deixou ele falar E disse Cala-te E sai dele E o homem dando um urro enorme Um grito de pavor Que arrepiou a todos que estavam na sinagoga O demônio saiu Aquela legião saiu E o homem ficou liberto E quem estava nesta sinagoga com Jesus Era Pedro, Tiago e João Naquele sábado E quando terminou a reunião Todo mundo admirado Que que é isso? Que doutrina é essa? Que homem é este? Que diz uma palavra e os demônios obedecem? E Jesus foi saindo da sinagoga E provavelmente Pedro disse assim pra ele Eu moro aqui pertinho O senhor não quer pousar na minha casa? Não quer almoçar conosco? E Jesus foi E eu acredito realmente que A casa de Pedro não era muito longe Porque no sábado O judeu não podia caminhar muito Então Jesus foi andando Com Pedro, Tiago e João Se dirigindo Para a casa de Pedro Eu quero que você venha ver comigo A casa de Pedro Você vai conhecer as ruínas da casa de Pedro Inclusive construíram uma grande igreja sobre ela Quero que você veja O que restou aqui Da antiga casa de Pedro Onde Jesus morou Durante três anos Nesta casa muitos milagres aconteceram O primeiro milagre que aconteceu nesta casa Foi quando Jesus entrou E os seus discípulos lhe mostraram A sogra de Pedro Que jazia em febre Jazer em febre quer dizer Quase morta Olha lá dentro Veja Veja comigo As ruínas de uma casa daquela época Todos afirmam que esta era a casa de Pedro Era aqui que ele morava E Jesus entrando nesta casa E vendo a sogra de Pedro Quase a morte Ele inclinou-se para ela Estendeu a sua mão A tocou E na mesma hora A febre e a doença a deixou E ela se levantou E passou a servir Jesus Aquelas pessoas que estavam na sinagoga E que viram o milagre Que ele havia feito Da libertação daquele homem Espalharam que Jesus Era uma pessoa milagrosa Que realizava sinais e prodígios E todos os doentes De Cafarnaum Vieram naquele sábado E se ajuntaram Na porta desta casa Era uma grande multidão De pessoas estropiadas Arrebentadas Enfermas Aleijadas Cegas Coxas Pessoas enfermas Desenganadas E pessoas endemoniadas também E Pedro viu Apavorado Jesus expulsar muitos demônios Das pessoas que estavam Na porta da sua casa Apenas dizendo Demônio eu te ordeno Sai dele E aquelas pessoas endemoniadas Davam grandes gritos E ficavam libertadas Os demônios saíram E Jesus começou a dar vista A todos os cegos Que chegavam aqui Jesus colocava as mãos no cego E ele passava a enxergar E aquele cego Fazia um alarido de alegria E vinha um paralítico Ele curava E vinha um coxo Ele restaurava E Jesus foi curando a todos Foi um fim de dia maravilhoso Naquele fim de dia Jesus Cristo estava exausto E aqui ele repousou A casa de Pedro Foi um embrião da igreja Podemos dizer O primeiro local fixo De reunião Do povo cristão De pessoas que iam se convertendo E teve um milagre aqui Que nós vamos poder agora Ver com mais profundidade Por favor Chega mais perto de mim E olha ali Um dia Jesus estava Dentro desta casa E tinha tanta gente Lá dentro E em volta da casa Uma multidão tão grande Todo mundo queria entrar Mas não tinha mais espaço Não cabia Nem um pé No chão Se alguém tirasse o pé do chão E quisesse colocar de volta Não conseguiria De tão lotada Que estava essa casa Todo mundo queria entrar Então quatro homens Vieram de longe Trazendo numa cama Um paralítico E eles chegaram E tentaram entrar Porque diziam Se Jesus Tocar nesse nosso amigo Ele vai ser curado Da paralisia Mas eles tentaram Entrar pela frente Não foi possível Deram a volta Pela casa Do outro lado Mas também Não era possível E foram do lado de trás Para tentar introduzir O paralítico Na presença de Jesus Mas também não era possível E eles ficaram pensando Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos colocar O nosso amigo Na frente de Jesus? Não tem condição De entrar nesta casa Aí eles tiveram a ideia De subir no telhado Descobrir o telhado E descer o paralítico Amarrado com cordas Numa cama Então Eles fizeram isso Em maio Prepare-se Você vai trilhar Os caminhos da Terra Santa Juntamente com o pastor João Ribe Palharim E participar de um seminário especial Na Universidade Hebraica de Jerusalém Ouça Alô amigos e amigas Aqui é o pastor João Ribe Palharim Imagine se você pudesse conhecer O Egito Onde o povo de Israel Serviu como escravo Durante 430 anos Imagine Se você pudesse Atravessar o deserto do Sinai Fazendo o mesmo caminho Do Êxodo Passando pelo Mar Vermelho E conhecer o Monte Sinai Onde Moisés recebeu de Deus Os Dez Mandamentos Imagine Entrar na Terra Prometida E se banhar nas águas do Rio Jordão Onde Jesus foi batizado por João Batista Imagine Imagine navegar pelo Mar da Galiléia Onde o Senhor Jesus andou sobre as águas Imagine subir o Monte das Oliveiras E entrar no Getsemane Onde o Senhor Jesus orou E suou grandes gotas de sangue Imagine tudo isso e muito mais Agora pare de imaginar E comece a ver pela fé Você entrando na Terra Santa E conhecendo Jerusalém A cidade do Grande Rei Se você tem muita vontade De ir para Israel E ver tudo isso com seus próprios olhos Agora isto é possível No final do mês de maio Iremos fazer esta super viagem Que agrega conhecimento bíblico Cultura israelense E Cristologia E mais Você ainda vai participar De um seminário Na Universidade Hebraica de Jerusalém Uma das mais importantes do mundo E receber um certificado internacional Desta importante instituição Ligue agora mesmo Para 0 operadora 11 2797 9011 E peça o roteiro Desta super viagem Que você pode pagar Com planos A partir de R$ 299 Por mês Pare de imaginar E torne este sonho Realidade No finalzinho de maio Eu e você Em Jerusalém Ligue agora 0 operadora 11 2797 9011 Os Caminhos da Terra Santa Com o pastor João Ribe Palharim E seminário internacional Na Universidade Hebraica de Jerusalém Roteiro detalhado Da viagem disponível no site Pazivida.org.br Agora Você também pode Ligue agora 0 operadora 11 2797 9011 Os Caminhos da Terra Santa A viagem da sua vida Roteiro Pazivada Pazivada Para o Pazivada A viagem da Terra Santa